Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, hoje nós vamos fazer os destaques aqui dos estúdios do Amazonas atual, já agradecendo a você que é o nosso seguidor para ficar conosco também. Aí fora está bem ensolarado, a quarta-feira está bem ensolarada. Nesse início da manhã de quarta, você confere aqui no atual que o Tribunal Regional Eleitoral passou ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, a responsabilidade de decidir sobre a gratuidade do transporte público de passageiros no dia das eleições domingo agora. E em função das eleições, as aulas nas escolas da rede pública estadual e também municipal serão suspensas nesta quinta e nesta sexta-feira. Os colégios serão cedidos para a instalação das sessões eleitorais. Ainda sobre eleições, a Justiça Eleitoral retirou do ar por 24 horas o portal dos Acarias por descumprir ordem judicial. Um outro destaque que a equipe do atual reservou para você, nosso seguidor, é que na disputa à presidência da República, Jair Bolsonaro cresce na preferência do eleitorado, enquanto Fernando Haddad cai, segundo pesquisa do Datafolha. E o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vai identificar venezuelanos que vivem nas ruas de Manaus. A intenção é retirá-los das ruas e garantir assistência social nos abrigos para imigrantes. Em muitos locais a gente vê esses irmãos venezuelanos, alguns com cartazes pedindo trabalho, emprego, outros com uma vasilha na mão que lembra uma latinha, pedindo alguma colaboração em dinheiro, alguma moeda também. Aliás, isso é em boa parte dos principais cruzamentos da nossa capital. Outro destaque que a equipe do atual reservou para você é que a Secretaria Municipal do Trabalho disponibiliza 920 vagas para cursos gratuitos de qualificação. São 41 cursos para desenvolver habilidades e ampliar chances de gerar renda trabalhando por conta própria. Você que sabe fazer alguma coisa e se encaixa nesses cursos, não perca essa oportunidade e boa sorte. E antes de nós encerrarmos, a nossa equipe vai mostrar para você uma imagem, um vídeo, que foi gravado por um dos nossos seguidores ali naquela região do Santos Dumont. Eu vou primeiro localizar você antes do vídeo. Quem vem ali da Ponta Negra, pega a estrada do turismo e entra na Torquato Tapajós. Passou ali um motel que existe, vai entrar à direita numa rua chamada Desembargador Paulo Jacó. Essa rua liga o Santos Dumont ao conjunto Iléia e a Redenção também. Foi feita uma obra de recapeamento completo ali naquela pista e há um mês aproximadamente moradores dizem que parte daquela pista está sem iluminação. Tem uma parte com iluminação, outra é uma escuridão total. A gente vai ver agora aí nas imagens. Acompanhe. Aí você vê esse trecho que está sem iluminação, é um bom trecho. Lá na frente a gente vai encontrar iluminação de novo, nos postes do estilo Pétalas. Dá uma olhada na escuridão que é isso. Dá para ver o farol dos veículos aceso. Aí nesse trecho é quando a gente já vai estar chegando na Torquato Tapajós. Essa é uma via de ligação que ajuda muito o motorista, mas que à noite ela está sem iluminação. E de acordo com os moradores, esse problema não é de hoje. Já chega a ultrapassar o prazo aí de um mês nessa escuridão. Com a palavra, as autoridades responsáveis, entre elas a Manaus Luz, que deve cuidar desse tipo de ação. A gente agradece a você e lembra que você pode compartilhar os vídeos da equipe do Atual já publicados no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra TV Atual. Continue conosco a qualquer momento. Novas informações, sempre dos fatos que chamam a sua atenção. Muito obrigado. E essa live está terminando aqui. Agradecendo também ao John, que cuidou das câmeras, organizou tudo por aqui. Faz parte da equipe do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.